Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao programa Baby Time. Eu vou começar o programa de hoje mostrando cada roupa linda da coleção Outono e Inverno que acabou de chegar aqui na loja. Nós vamos também falar de kit de berço, nós vamos falar de bolsa, nós vamos falar de sapato, enfim, uma variedade de produtos que você encontra aqui na Baby Time. Lembrando que a gente trabalha desde o bebê até o tamanho 8, a loja fica na 9 de julho e 505, a 30 metros da Barão. E vamos começar mostrando aqui uma peça que eu acho interessante para o bebê, que é a legging. Você sabia que existe legging para bebê? Essas leggings, elas são do tamanho desde o recém-nascido até o G. Olha que gracinha que fica essa legging com o detalhe do botão aqui na perna, né? Ela é toda em algodão, 100% algodão. Fica bacana para você usar com o bode ou até mesmo com uma camisetinha, né? Olha que gracinha o detalhe aqui da legging. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui que eu estou mostrando, gente, é um tamanho recém-nascido. Imagina esse bebezinho usando uma legging. Olha só, essas que eu estou mostrando para vocês aí, várias opções de cores, no tamanho RN. RN é o recém-nascido. 20,90 aqui a legging, gente, em 100% algodão. Eu coloco a sugestão com a camiseta, você pode usar ao lado com a camiseta de manga longa ou mesmo com bode, enfim. O bebê vai estar sempre bem vestido, quentinho. Então você também encontra legging para o seu bebê aqui na Baby Time. Continuando aqui na Menina Bebê, eu separei para vocês aqui uma seleção de conjuntos de moletom, que eu achei bem interessante. Olha que interessante esse aqui da Kili. É um conjunto de calça de moletom com casaco de moletom. Tem o botãozinho fácil para trocar, para facilitar a troca do bebê. R$ 41,90, gente, aqui esse moletom da Kili. Bem interessante, no preço bem legal aqui para você encontrar na coleção Outono e Inverno. Essa outra opção também, bem legal, já com a calça de moletom, com o casaco também de moletom, o babadinho, também no bebê aqui, R$ 44,90 esse conjuntinho. Olha que gracinha. Também tem o botão para facilitar a troca aqui do bebê, né? Sempre, a gente pensa no bebê, sempre uma coisa que fique fácil para trocar, para facilitar. Então também uma opção interessante de moletom. E a outra opção que eu coloquei aqui é um conjunto de moletom com casaco de plush de oncinha. Olha que charme, gente, oncinha para o bebê. Olha só que gracinha esse conjuntinho aqui também do bebê. Tá? Olha só. É R$ 59,90 esse conjuntinho aqui para a menininha bebê também. Eu separei duas outras peças aqui que eu achei fantástico também. Eu gosto de mostrar para vocês sempre novidade, peça diferenciada. Que gracinha essa aqui. Lembrando, é uma legging para o bebê, como eu mostrei no bloco anterior, é um conjunto de legging com casaco de plush floral. Olha que gracinha esse conjunto da Milon, gente. Essa aqui é uma peça de bebê, muito bonitinha. Olha que charme. E também coloquei uma outra sugestão aqui para macacão, Paraíso, uma marca que a gente trabalha aqui na Baby Time também. É um conjunto da Paraíso, macacão. Na verdade parecem que são três peças, mas é uma peça só, interiça. Tem um botãozinho, vem com a tiarinha, o lacinho do cabelo. Muito gracioso também. Esse macacãozinho da Paraíso, você encontra também em outras cores aqui na loja. Então, lembrando, nós estamos mostrando aqui peças para a sua menina bebê. Agora, menino bebê, que gracinha esse conjunto de moletom. Para o menino bebê é a calça de moletom, bem quentinho, 100% algodão, com a jaqueta. Tem também o botãozinho fácil para trocar. Olha o detalhe do bolso do cachorrinho, que gracinha, entra aqui e sai para cá. E o preço desse conjunto? R$ 49,90. É um conjunto de moletom para o seu menino bebê. Ao lado eu coloquei esse outro conjunto de moletom, que eu achei bem interessante também. Também para o menino bebê. A calça e a blusa formando um conjunto. Olha que interessante o detalhe aqui da orelhinha desse conjunto. Olha que bonitinho, ele tem o capuz, né? Deixa eu levantar até para vocês verem melhor. Tem um capuzinho aqui, olha que bonitinho que fica com o capuz, olha só. R$ 49,90 o conjuntinho de moletom com capuz. Bem quentinho, né? 100% algodão. Uma graça também de conjunto. Olha esse outro aqui, gente. É um conjuntinho de plush. Que bonitinho, com botão fácil para trocar. R$ 59,90 esse conjuntinho de plush para o seu menino bebê. E eu não poderei deixar de mostrar esse conjunto, esse macacão aqui com o chapéuzinho. Olha que fofura, gente. Aqui da Paraíso. Você encontra Paraíso aqui também na Babytime. É um macacão. Fica gracioso demais. A criança vai estar super bem vestida para qualquer situação. Você encontra Paraíso aqui também na Babytime. Um conjunto de macacão com o chapéuzinho. Olha, uma outra opção legal, quentinha para esse inverno aqui, para o nosso outono e inverno de Ribeirão, são esses macacões que a gente vai mostrar aqui. Ele é flanelado, gente. Porque é o seguinte, criança nenhuma cobra. A gente conversa direto com as mães aqui na loja. As crianças, você coloca para dormir, coloca uma coberta, logo já estão descobertas. Então, nada melhor do que estar dormindo num pijama desse quentinho, flanelado. Ele é todo de botão fácil para trocar. Tem desde o bebê do tamanho P, o tamanho maior do 1 ao 3. Esse aqui do lado também, opção para menino e para menina. E também para o 4 ao 8. Tem um grandão, olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é um tamanho 4, mas a gente tem até o tamanho 8, né? A gente chama de pijama flanelado, bem quentinho, bem gostoso, para a criança realmente dormir aquecidinha. Aqui é a partir de R$ 36,90, essas opções de pijama flanelado. Para você que é mãe de menino, agora é do tamanho 1 ao 3. Eu vou mostrar sugestões de peças avulsas aqui. São peças que você não pode deixar de ter no guarda-roupa do seu filho, com certeza. Essas camisas de algodão, olha que gracinha, que fácil para combinar, né? Várias opções de cores, eu estou mostrando algumas aqui. Aqui R$ 17,90, tem na vermelha, na marinho, na branca. O que fica legal, de repente, de você fazer uma composição com a calça de moletom, que eu coloquei aqui do lado também, que é um coringa para esse nosso outono e inverno. É uma opção interessante para a escola também, calça de moletom. Vou abrir para mostrar para vocês aqui, olha. Olha só que interessante, com o elástico, né? Ela é esse algodão de moletom, R$ 21,90, a calça de moletom. Você pode também compor com a camiseta Polo, Polo Mangalonga, também da Akili, 100% algodão, tem várias opções de cores, também tem outras opções de listras, olha, essa aqui na preta, olha que interessante. Aqui R$ 32,90, que fica legal de você jogar aqui com a calça de moletom também. E aqui também eu coloquei a sugestão da jaqueta. É uma jaqueta com capuz, com zíper, olha só, né? Ela tem os botões, os bolsinhos aqui também com zíper. Essa aqui do tamanho 1 ou 3, R$ 59,90. Olha o detalhe atrás aqui das costas dessa jaqueta, né? Para complementar com essas peças abusas que nós estamos mostrando aqui. Então, peças para o menino, tamanho 1 ou 3. Quentinho, confortável e bem vestido. Conjunto de moletom para o seu menino agora. Olha esse primeiro conjunto aqui, com o detalhe do leãozinho aqui na blusa, olha que gracinha. Gente, e o preço desse conjunto? Eu vou levantar para mostrar para vocês aqui, olha. R$ 44,90 o conjunto de calça e blusa de moletom aqui do menino 1 ao 3. Outro conjunto de moletom também aqui, uma gracinha para o menino ficar super quentinho. R$ 54,90 o conjunto de moletom. Esse daqui é da Kili. E esse outro conjunto também, esse aqui já é com capuz e zíper. Muito legal também, é um conjunto inteiro de moletom. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe, olha. Olha que interessante, com o punho, né? Menino também tamanho 1 ao 3. R$ 59,90 o conjunto de moletom. É um super preço para conjunto de moletom que você encontra aqui na Baby Time. Meninas do tamanho 1 ao 3. Várias opções de peças aqui também na Baby Time, nessa coleção outono e inverno, para ficar super bem vestida e quentinha. Eu começo colocando aqui sugestão de blusa, batinha. Olha que detalhe gracioso essa batinha. Ela parece que são duas peças, mas na verdade é uma peça só. A manga sai aqui, uma composição da manga. Olha que detalhe, com o coraçãozinho. É R$ 24,90 essa batinha. Tem várias opções de cores. Com a sugestão, gente, da Legging Jeans. Olha só que graça essa Legging Jeans aqui da Hering, né? Hering Kids é uma marca que você também encontra aqui na Baby Time. Olha, eu vou levantar para mostrar para vocês aqui. R$ 32,90 a Legging Jeans. É uma peça bem versátil e Legging as meninas adoram. As minhas fofurinhas adoram Legging. É uma peça que a gente vende bastante e as mães procuram muito aqui Legging. Além dessas, como eu mostrei no bloco dos bebês, também você encontra Legging para bebê, né? Então, sugestão aqui para peças para meninas do tamanho 1 ao 3. Como eu disse para vocês, como as Leggings fazem sucesso com as meninas, para vocês verem. Esse conjunto de moletom. A parte de cima é moletom e a parte de baixo é Legging, né? Mostrando que as meninas têm uma grande preferência aí pelas Leggings, né? Então, esse conjuntinho aqui, R$ 49,90. Para menina do tamanho 1 ao 3. E olha só que charme esse vestido aqui com bolero. Parece que são duas peças, mas é uma peça inteiriça. Ele tem um botãozinho atrás para trocar. Olha que gracinha, tem várias opções de cores. R$ 47,90 o vestidinho com bolero, né? E a oncinha continua com tudo nessa coleção outono e inverno. Olha só esse outro conjunto também com o casaco de oncinha. A parte de baixo, ele é moletom, bem quentinho. E a parte de cima é plush. É macio, um toque bem gostoso, né? A parte de baixo é moletom e a parte de cima é plush. É um conjunto R$ 64,90 esse conjunto aqui para menina. 1 ao 3. Agora para menina do tamanho 4 ao 8. Eu coloco sugestão de peças avulsas, né? Camiseta manga longa. É uma peça que dá para usar durante o dia. Se precisar complementar com um casaco. Temos aqui também. Então, começando com as camisetas. Camiseta manga longa do tamanho 4 ao 8. Várias opções de cores, estampas aqui, listras. Todas 100% algodão, gente. É R$ 29,90 a camiseta manga longa do tamanho 4 ao 8. E eu coloco a sugestão da calça jeans para você, para os meninos que gostam muito de jeans também. É Ering Kids aqui, calça jeans. É R$ 69,90. É uma calça bem interessante, bem transada aqui. Um corte, olha que bacana. Ela tem regulagem de cintura. Vou mostrar para vocês aqui. Se precisar um dia mais frio, você vai sair e precisa de um casaco. Olha o casaco de moletom com zíper e com capuz. Azul marinho também é uma cor boa. Os meninos gostam bastante. R$ 44,90 o casaco de moletom. Olha, mais opções de conjunto para menino aqui do tamanho 4 ao 8. Lembrando que na TV a gente consegue mostrar uma pequena parte, algumas peças do que você encontra aqui na loja. Mas você encontra aqui uma grande variedade de conjunto, de calça, de blusa, jaqueta, enfim. A loja é muito grande, são muitos itens. A gente trabalha desde o bebê até o tamanho 8, fortemente na confecção e no calçado também. Então você encontra muitas opções aqui para o seu filho e para a sua filha. Estou mostrando aqui conjunto para o menino do tamanho 4 ao 8, um conjunto de moletom para esse nosso outono e inverno. A gente tem sempre muito boas negociações aqui para poder oferecer o que é melhor de preço para você aqui na Babytime. Então vou mostrar esses conjuntos do tamanho 4 ao 8, um conjunto de moletom. Esse primeiro aqui, ele tem o bolso aqui na frente, olha que interessante, ó. O casaco, o capuz, né. R$69,90, gente, este conjunto. É um preço muito legal para um conjunto de moletom no tamanho 4 ao 8. Aqui do lado, outra opção, outro conjunto de moletom do tamanho também 4 ao 8. Também com capuz. Vou levantar para vocês verem aqui, ó. R$69,90 o conjunto. Olha que lindo também esse conjunto de moletom. Ele tem no marinho. É uma jaqueta com capuz. Tem o zíper, tem o bolso aqui na frente. Realmente fantástico esse conjunto de moletom aqui na Babytime. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.